Deixa vir quando chega perto, ele vai deitar, deitar, deitar Vai perder, perder os pontinhos, porque pra ti não é seu lugar Deixa vir quando chega perto, ele vai deitar, deitar, deitar Vai perder, perder os pontinhos, porque pra ti não é seu lugar Conrola eu já matam, casquinha do cubo Te deito no... Não, Tuzinho aí, Tuzinho tá vindo ali, pulando Tá com a sua doze velha na mão, a doze é muito forte Tuzinho versus o Gato Rico, hein Quem será que vai levar Tuzinho versus o Gato Rico? Tu aposta em quem, Edizão? Cara, eu aposto no gato, eu acho A galera tá confiando demais, quando desacredita, acontece o gol e eu amassando o GG Tomou um caprão, tomou uma balada da desgraça Mano, jogamos muito, gente Menor é muito liso, o gato tá maluco Amém Amém A mít Temo Vem tranquilo Vem tranquilo, vem tranquilo Ah maluco, vou morrer não, vou morrer não Vai puxar a sua 12, vai tentar dar o gol Ai meu Deus Você não está entendendo porque os caras não estão jogando certo Ai ai ai, troquinha, troquinha, troquinha Doze, doze, mestre Dozinho Ai, ai Ai, 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 ai Vai baixar Vai baixar lá, duzentos e quarenta Na caixa de madeira Onde? Já me matei Muito bom Tem um squad aqui Morreu Ah, morreu o que? Ele não toma uma bola e fala que morreu Tá ligado? Decapiu Ah, mentira Olha isso, cara Caralho, a tela não está girando, mano Vou te voltar para o lugar Caralho, cara Eu não consigo virar a tela do meu lado, mano Um ladrão mesmo Um ladrão mesmo Um ladrão mesmo Debaixou Eu falei que esse é o fim do fatal Tuzinho não deixa ele ir lá Tuzinho não dá tréguas Acertou um capa de muito longe O fatal vem de bocão Tuzinho já pegou seu Alex Vai avançando O que que foi? Ai, vem tranquilo doidão Vem tranquilo que eu vou perder vídeo não, filho Vem que eu amassei agora, tropa Se você gostou dessa jogada Já deixa o like no vídeo E compartilha, doidão Tamo junto Amassei os cara, filho Olha esse Tuzinho como é crocou, viado Vai, Tuzinho Vai, Tuzinho Eita Eita, Max Ai, Max Mano, ai, Max Minha cabeça, Max Eu tenho um capa de ICD Bora, eu quero ver Tuzinho, para Tuzinho Tuzinho, para Tuzinho Tuzinho Olha, chamou, nas tuas costas Tuas costas, o THS TNT Nossa Nossa Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Se afogou, véi Se afogou, viado Tem que matar um dois Tem que matar um dois para ganhar É, até começou já Deixa os dois de dois aí Eita Viado, essa dois é muita pelona, mano Mano, não tem como, é muito chato, véi Ó, começou Bateu os 80k, libera os 5 5 código Bateu os 5, eh, 80k de like, libera mais 5 código E bateu os 660, libera mais 5 860 mil inscritos Véi, olha esse Depois que perde vida Galera, Tuzinho vai ser banido do X ou dos criados, ó Não dá Eu quero ver